Oi gente, eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar esses pintinhos. Eu já fiz uma vez para vocês, quando eu comprei eles, é que eles estavam com uma semana que são índios gigantes. E agora eu vou mostrar para vocês a idade que eles estão e o tamanho que eles estão. Aqui é Marla Laurentino do canal Minha Casa Meu Quintal. Se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe, ative o sininho para receber mais conteúdo. E vamos lá. Hoje é dia 4 de setembro e eles fizeram dois meses, dia 2 de setembro. Tá? Então, eles estão com 60 centímetros. Esse daqui, o cinzinho está com 60 centímetros, aquele lá branco está com 60 centímetros. E essa magrelinha do meio, rabudinha lá entre os dois, está com 58 centímetros. E esses dois escurinhos são caipira normais. Só esses quatro mais claros, que são índios gigantes. Então, é isso aí, gente. Eu acho que eles estão na medida certa, né? Dois meses com 60 centímetros, passando de 60 centímetros. E agora eu vou separar eles. Eles estavam aqui nesse cercado, ó. Desde pequeno. E agora eu vou colocar lá para o fundão, para conhecer o fundão lá, junto com os outros. É isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.